Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, só começaram mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Famoso e polêmico por acertar diversas previsões, o vidente Carlinhos, que vem falando há mais de um ano que o ex-presidente Lula seria preso, fez uma previsão que parece que está se concretizando. Carlinhos falou que depois que Lula fosse preso, as pessoas se revoltariam, começariam a sair pelas ruas e que poderia até mesmo vir grupos de outros lugares para tentar retirar o presidente Lula da cadeia, o ex-presidente. Bom, acontece que como nós já noticiamos aqui no canal, a senadora e atual presidente do PT, Glaze Hoffman, acabou pedindo ajuda lá do mundo sírio para poder libertar o ex-presidente Lula, alegando que ele é um preso político. Na mesma hora, internautas ligaram com a previsão do vidente Carlinhos e disseram que ele pode ter acertado mais uma vez. Opinem nos comentários e eu fui. Opinem nos comentários e eu fui.